Agora eu vou entrar aqui, ó, bem aqui no topo da tua cabeça e vou fazendo os movimentos de pinça, assim, pra cima, ó, tá vendo? Movimento de pinça pra cima, tá? Então eu vou entrar aqui no topo da tua cabeça, assim, isso, fazendo os movimentos de pinça, isso, puxando pra cima bem lentamente e fazer os movimentos de vai e vem, assim, no teu couro cabeludo, ó, vai e vem, depois pra baixo e pra cima, assim, tá bom? Então vamos lá, vou entrar aqui no teu couro cabeludo, isso, agora vai e vem, mensageando, mensageando, o teu couro cabeludo, mensageando o teu couro cabeludo, vai e vem, isso. Então vamos lá, vou entrar nos dois lados das tuas, nas tuas duas orelhas de uma vez só, tá? Vamos lá, e fazer o que eu te mostrei, ó. Isso, bem atrás da tua orelha, pra trás e pra frente, atrás e pra frente. Atrás da tua orelha, vai saindo toda a dor de cabeça, toda a dor de cabeça vai saindo, vem saindo nesse momento toda a dor de cabeça. Então eu vou colocar as minhas mãos na tua nuca e vou fazer esses movimentos, mas dessa vez circulares, assim, movimentos circulares, bem na tua nuca, tá bom? Então eu vou pegar mais um pouquinho de óleo. E fazer os movimentos circulares, assim, ó, com a ponta dos meus dedos, tá? Corguendo todo o teu cabelo, assim, orguendo pra cima, todo o teu cabelo mesmo, ó. Corguendo todo o meio pra cima, aqui na frente, orguendo tua franjinha pra cima. Corguendo todo o teu cabelo, aqui no cabelo da orelha. Corguendo todo o cabelo da outra orelha. Isso, orguendo tudo, 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 tudo. E aqui de trás, orguendo todo o cabelo aqui atrás. Aí, agora que eu orguendo todo o teu cabelo. E pressionar aqui, ó, bem aqui no meio, pressionar por uns segundos. Pressionar bem forte, aí depois de pressionar, eu pego ele e passo assim por cima da sua sobrancelha. Assim pro final. Aí pressiono as têmporas. Você viu? Aí pressiona bem as têmporas, igual eu pressionei o meio. Entre as sobrancelhas. Colocar bem no meio aqui, entre as suas sobrancelhas. E apertar. Aí, estou apertando nesse momento, apertando. E desliza. E pressiona as têmporas. Agora mais rápido. Deslizando entre as suas sobrancelhas. Por cima das suas sobrancelhas, ó. Agora, o próximo passo é fazer movimentos de pinça por todo o teu rosto. Assim mesmo, ó. Puxando o teu corinho. Isso aqui alivia muito a tensão. Depois daquele dia bem cansativo que você teve, sabe? Onde o seu rosto está bem rígido, parece que está bem engessado. A gente faz esses movimentos de pinça, assim, por todo o seu rosto. E você vai sentindo os músculos faciais se soltando. Parece que vai se desprendendo. Relaxando profundamente. Então, vamos lá. Ó, vou começar aqui por essa parte, tá? E vai saindo todo o cansaço facial. Oi, meus amores. Olha só. Eu andei lendo um artigo sobre as cores naturais. E eu aprendi uma técnica pra aliviar dores de cabeça. E eu vou aplicar em vocês. Eu espero que ajude muito. E quem anda bem cansado, com o rosto bem tenso, com os músculos faciais bem tensos. E com dores de cabeça, dores na nuca, tá? Eu espero muito que eu ajude nesse momento. Além de relaxar, relaxar e relaxar. E eu vou colocar minhas luvas pra aplicar essa técnica em vocês. Agora, eu vou pegar um óleo de massagem que ele vai ajudar meus dedos deslizarem sobre o teu couro cabeludo. Porque a técnica, uma das partes da técnica é deslizar os dedos pelo teu couro cabeludo. E é com essa que eu vou começar, tá? Eu preciso aqui que você deite confortavelmente nesse momento. Isso, assim mesmo. Fique deitado nesse momento. Aqui, agora eu vou pegar meu olhinho pra deslizar os meus dedos sobre o teu couro cabeludo. Isso. Muito bem. Agora eu vou aplicar aqui nos meus dedos. Olha, bem. Pronto. Está bem umedecido em óleo. Agora eu vou entrar aqui, ó. Bem aqui no topo da tua cabeça. E vou fazendo os movimentos de pinça, assim, pra cima, ó. Está vendo? Movimento de pinça pra cima, tá? Então, eu vou entrar aqui no topo da tua cabeça, assim. Isso. Fazendo os movimentos de pinça. Isso. Só puxando pra cima, bem lentamente. Já que você já está com dor de cabeça, então não pode ser algo rigoroso. Tem que ser algo bem lento e suave. Bem lento e suave. Puxando. Puxando, puxando. Puxando assim pra cima. O teu couro cabeludo. Isso. Puxando. Puxando. Puxando assim pra cima. Agora entrando aqui mais pro lado. E puxando, puxando. Isso. Puxando. Vai aliviando as tensões pro teu couro cabeludo. Puxando. Puxando, puxando, puxando. E aí já vai saindo toda a dor de cabeça. Imagine até mesmo que enquanto eu puxo assim, com o movimento de pinça, eu já vou puxando toda a dor de cabeça, ó. Puxando, 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 puxando toda a dor de cabeça. Isso. Agora eu vou entrar de novo no mesmo lugar. E fazer os movimentos de vai e vem, assim, no teu couro cabeludo, ó. Vai e vem. Depois pra baixo e pra cima, assim. Tá bom? Então vamos lá. Vou entrar aqui no teu couro cabeludo. Isso. Agora vai e vem. Mesejando, mensageando o teu couro cabeludo. Mesejando o teu couro cabeludo. Vai e vem. Vai e vem. Vai e vem. Mesejando, mensageando, mensageando. Isso. Agora, pra baixo e pra cima, ó. Entrando aqui por cima e pra baixo e pra cima. Bem no teu couro cabeludo. No topo da tua cabeça, assim, pra baixo e pra cima. Deslizando os meus dedos entre os seus fios, até o couro cabeludo. Eu li essas técnicas que eu tô aplicando em você. Eu li no artigo que fala sobre as cores naturais, sabia? Eu adoro curas naturais. Eu faço de tudo pra não me envolver tanto com medicamentos, sabe? Medicamentos cheios de químicas. Mas eu faço de tudo pra me curar através dos métodos naturais. Pra não agredir tanto o meu corpo. Eu já agredi meu corpo demais na época que eu precisei tomar hormônios do crescimento. Quando eu tomei hormônios, eu já tomei um monte de comprimidos junto. Tomei comprimido pra não sei o que. Acho que eu tomei três comprimidos diferentes todos os dias. Junto com a terapia do hormônio. Então, aquilo, eu senti que aquilo agredia muito o meu corpo. Pesava muito os meus rins. E eu também sentia que inchava muito os meus pés. Meu rosto era muito inchado quando eu tomava todos aqueles medicamentos. E aí, depois que eu terminei de tomar tudo, eu senti, assim, que... Como que agredia tanto o meu corpo ao mesmo tempo que me ajudou muito, claro. Eu sou muito grata. Mas depois daquele dia eu falei, eu vou fazer de tudo. Pra não precisar tomar mais tantos medicamentos quando eu tiver com dores. Quando eu tiver com alguma dor, eu vou fazer de tudo pra me curar com métodos naturais. Que eu já tomei tantos medicamentos na minha vida. Que eu não quero meio que desintoxicar meu organismo. Olha isso. Pronto. Agora, o outro método que eu aprendi é um que entra assim, ó. Os dedos entram por aqui, lá. Aí fica bem aqui atrás da tua orelha. Aí faz movimento pra trás e pra frente. Pra trás e pra frente. Depois desliza pra cima e pra baixo. Diz que isso aqui alivia muito dores. Aquelas dores que começam aqui atrás da cabeça. Ai, que gostoso. Vou aplicar mais óleo. Porque o óleo já secou no teu couro cabeludo. Então, vamos aplicar mais óleo. Beleza. Então, vamos lá. Vou entrar nos dois lados, nas tuas duas orelhas de uma vez só, tá? E fazer o que eu te mostrei, ó. Isso. Bem atrás da tua orelha. Pra trás e pra frente. Pra trás e pra frente. Pra trás e pra frente. Massageando bem o teu couro cabeludo. Vem atrás da tua orelha. Onde tá essa dor de cabeça chata. E essas massagens vai tirando, tirando, tirando. Toda a dor de cabeça que você tá sentindo neste momento. Isso. Pra trás e pra frente. Massageando. Deslizando os meus dedos. Vem atrás da dorelha. Agora... Ainda atrás da tua orelha. Mas não pra frente e pra trás. Agora vai ser pra cima e pra baixo. Bem aqui, ó. Pra cima e pra baixo. Vamos lá? Pra cima e pra baixo. Atrás da tua orelha. Vai saindo toda a dor de cabeça. Toda a dor de cabeça vai saindo. Vem saindo nesse momento toda a dor de cabeça. Isso. Bem aqui atrás da tua orelha. Agora, a próxima que eu aprendi foi da dor de cabeça. Isso aqui começa aqui na nuca. Então, eu vou colocar as minhas mãos na tua nuca. E vou fazer esses movimentos, mas dessa vez, circulares, assim. Movimentos circulares. Bem na tua nuca. Tá bom? Então, eu vou pegar mais um pouquinho de óleo. Você já tá sentindo um alívio? Já. Ah, que maravilha. Que maravilha. Como eu fico feliz. Como eu fico feliz que já tá aliviando a sua dor de cabeça. Então, agora, eu vou entrar aqui na tua nuca. E fazer movimentos circulares. Assim, ó. Com a ponta dos meus dedos, tá? Então, enquanto essa mão vai pra tua nuca. Essa aqui vai ficar te mostrando como que eu tô fazendo, tá? Então, vamos lá. Tô atrás da tua nuca com a outra mão. Bem atrás da tua nuca. E tá aliviando essa dor que começa bem aqui na tua nuca. E vai pra toda a tua cabeça. Então, tá aliviando, aliviando, aliviando. E vai aliviando, 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 aliviando. Vai ser adiante. Vai ser adiante bem na tua nuca. Isso. Isso. Com movimentos circulares. Isso. de ler esse negócio de ler artigos sobre curas naturais, me deu uma ótima ideia. Vou procurar vários tipos de curas naturais através das massagens pra aplicar em vocês. O que vocês acham? Vários tipos de dores, né? Vou procurar esses métodos pra aplicar em vocês. vocês? Vocês gostam tanto dessas cores naturais que eu sei. aqui. Vem na tua nuca. Vem na tua nuca. Vem na tua nuca. Agora, a última parte do alívio da dor de cabeça através do couro cabeludo, porque eu ainda vou pra tua face, mas a do couro cabeludo acaba aqui. Tá? A última parte de mexer no teu couro cabeludo pra aliviar a dor de cabeça e pegando todo o teu cabelo, vou pegar já, tá? todo o teu cabelo assim orguendo pra cima, todo o teu cabelo mesmo, ó, orguendo todo o meio pra cima, aqui na frente, orguendo tua franjinha pra cima, orguendo todo o teu cabelo aqui do cabelo da orelha, isso, orguendo tudo, 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 tudo. E aqui de trás, orguendo todo o cabelo aqui atrás, aí, agora que eu orguendo todo o teu cabelo, eu vou puxar ele, como se eu estivesse puxando mesmo assim, ó, pela raiz, orguendo todo o teu cabelo. Puxando assim, puxando pra cima, hum, eu puxo bem levemente assim, igual eu tô puxando o meu, puxar pela raiz, é muito gostoso, já experimentou fazer isso? Faça em você mesmo, assim, ó, pega tudo, orguendo pra cima e puxa levemente. Muito gostoso, muito gostoso, ó, então agora, pega ele aqui de novo que eu soltei e eu vou puxar levemente pra cima da raiz do teu cabelo. Sinta a raiz do teu cabelo relaxando profundamente nesse momento que eu vou puxar, tá bom? Ó, um, dois, três e... Puxando pra cima, isso, eu tô puxando pra cima toda a raiz do teu cabelo. Isso, eu vou segurar por uns minutinhos. Nesse momento que eu tô puxando o teu cabelo pra cima, levemente, sem forçar muito, você sente a raiz do teu cabelo relaxando. Parece que tá saindo um peso da raiz do teu cabelo. Parece que tá saindo um peso do teu couro cabeludo nesse momento que eu tô puxando pra cima. Nesse momento, todo o teu couro cabeludo relaxa profundamente, 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 profundamente. Profundamente, 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 profundamente. Eu solto, deixa eu abaixar ele, que ele ficou um pouquinho erguido pra cima, igual o meu, quando eu puxei pra cima, ficou erguido pra cima. Isso. Você sentiu a raiz do teu cabelo relaxar profundamente? Sim. E a dor de cabeça já saiu quase que completamente nesse momento, eu tenho certeza disso. Agora, o próximo, a próxima parte desse método que eu aprendi, é pegar meu polegar, assim, virado pra baixo. E pressionar aqui, ó, bem aqui no meio, pressionar por uns segundos. Pressionar bem forte, aí depois de pressionar, eu pego ele e passo, assim, por cima da sua sobrancelha, assim, pro final. Aí, pressiono as têmporas. Você viu? Aí, pressiona bem as têmporas, igual eu pressionei o meio, entre as sobrancelhas. Então, eu aperto aqui nas sobrancelhas, passo por cima, assim, relaxando, nossa, essa parte de passar por cima da sobrancelha relaxa profundamente. E aí, paro aqui nas têmporas e aperto as têmporas. Nossa, isso relaxa profundamente, profundamente, ó. Dessa vez, eu não preciso passar óleo, né, senão vai encebar todo o teu rosto. Experimente, ó. Pegar meu polegar assim pra baixo, colocar bem no meio aqui, entre as suas sobrancelhas e apertar. Aí, estou apertando nesse momento, apertando. Pressionando, colocando uma pressão. Isso, assim, colocando uma pressão. Nesse momento, eu estou colocando uma pressão entre as suas sobrancelhas. Isso. Agora que eu coloquei essa pressão, eu vou deslizar. E desliza. E pressiona as têmporas. Agora, mais rápido. Deslizando entre as suas sobrancelhas, por cima das suas sobrancelhas, ó. Deslizando entre as suas sobrancelhas e vai saindo toda essa tensão facial. Isso. Me conta o que você achou. Ah, que maravilha. Agora, o próximo passo é fazer movimentos de pinça por todo o teu rosto, assim mesmo, ó. Puxando o teu corinho. Isso aqui alivia muito a tensão. Depois daquele dia bem cansativo que você teve, sabe? Onde o seu rosto está bem rígido, parece que está bem engessado. A gente faz esses movimentos de pinça, assim, por todo o seu rosto. E você vai sentindo os músculos faciais se soltando. Parece que vai se desprendendo. Relaxando profundamente. Então, vamos lá. Ó, vou começar aqui por essa parte, tá? Nesse momento que eu estou puxando os seus corinhos, já imagine que nesse mesmo movimento de pinça, já imagine que eu já estou puxando toda a dor de cabeça, ó. Ao mesmo tempo que eu puxo o seu corinho do rosto, sinta que eu estou puxando também todas as dores. Todas as dores de cabeça. Estou puxando as tensões faciais. Estou puxando o cansaço facial. Estou puxando, puxando, puxando. E vai saindo todo o cansaço facial. Agora aqui, nessa parte, puxando assim, apertando, apertando, beliscando, ó. Estou puxando, 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 puxando. Isso, aqui na sua testa. Estou puxando, 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 puxando. Estou puxando, 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 puxando. Aqui nos seus lábios também, né? Não custa nada relaxar a região dos lábios também, ó. Estou puxando, 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 puxando. E o nariz. O nariz não tem, acho que o nariz não tem esse... Eu não vi essa técnica no nariz. Mas só dá uma apertadinha aqui. Pronto. Agora deixa eu passar minhas mãos fazendo um carinho. Pelo teu rosto, aqui embaixo aqui. Deixa eu passar minha mão aqui embaixo. Deixa eu passar minha mão aqui embaixo do teu queixo. Olha que rostinho lindo. Eu já sinto que você já melhorou bastante das suas tensões faciais. Das suas dores de cabeça. Da tensão no teu couro cabeludo. Eu já sinto que você relaxou bastante, bastante, bastante. Eu espero muito. Essa foi toda a técnica que eu aprendi. De aliviar dores de cabeça. E tensões musculares faciais. Tá? Por hoje é isso. Eu vou aprender mais técnicas sobre tensões musculares pra relaxar você. Se você quiser alguma técnica no pé ou alguma técnica nas costas, me conta aqui nos comentários qual técnica que você quer que eu aplique em você. Que aí eu vou dar uma pesquisada sobre curas naturais para as dores na região do corpo que você quer, tá? Aí você deixa aqui nos comentários. Então, tchau. Eu fico muito feliz de ter te ajudado nesse momento. Esse é meu maior prazer. Ajudar a aliviar dores. A aliviar cansaços. A aliviar tensões. Depois de um dia tão cheio. Eu sei como a nossa vida é corrida, não é? Então, eu fico muito feliz. Até o nosso próximo relaxamento muscular. Tá bom? Tchau.